E aí galerinha do YouTube, beleza? Beta eletrônico na área. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que estão aí com esse coronavírus? Todo mundo em casa, viu? Ninguém sai pra nada aí. Aproveita aí que tá todo mundo em casa, vai curtir os vídeos aí de beta eletrônico aí, ó. Vai estudar, aproveita e vai dando uma treinadinha aí nas placas de telefone celular. Você ficar com uma prática boa, ficar fera. Pessoal, eu tô gravando esse vídeo aqui, é o seguinte, eu fui ligar minha estação de solda hoje, né? Eu fui dar uma treinadazinha aqui, né? Mexer algumas coisas aqui pra poder não ficar em casa parado. E o que é que acontece? Eu identifiquei que minha estação de solda, ela tá com defeito aqui. Eu ligo ela aqui, ó. Ela não sobe, o compressor dela não funciona. Pra funcionar eu tenho que mexer aqui, ó. Eu vou desligar aqui, deixa eu baixar aqui, deixa eu baixar aqui, senão ela vai queimar minha resistência. Não vai queimar minha resistência, eu vou baixar aqui. Aí, aqui não queima a resistência. Então o que é que acontece, tá vendo? Não sai ar nenhum, ó. Ela esquenta. Mas não sai ar, entendeu? O que é que acontece? Eu identifiquei que o defeito está aqui, ó. Tá vendo? Ó, ó o barulho. Dá pra ouvir aí? Eu mexo aqui, ó. Para, ó. Vendo aqui, ó. Eu mexer aqui, para, ó. Quando eu faço aqui, ó. O barulho, ó. Quando vai funcionar, larguei, para, ó. Tá vendo? Então o defeito tá aqui, ó. Nessa, nessa afiação aqui, ó. Aí vocês perguntam, ô, Beto, como é que você vai consertar isso aí? Se o conector... Deixa eu desligar daqui, peraí. Liga aqui antes que ela queime aqui. Já deu pra vocês verem que ela tá funcionando. Deixa eu desligar daqui. E tirar ela da tomada aqui, porque eu vou mexer com ela. Tirar ela da tomada aqui, para eu não tomar choque. E tirei. O que é que eu tô pensando em fazer aqui, galera? Realmente eu não vou ter como saber aqui. As cores de fio eu até sei, certo? Se você for olhar aqui a codificação do estio aqui, você tem como você... Deixa eu prender esse celular aqui, peraí. Eu vou tirar... Vou desconectar ali e vou explicar para vocês como é que eu vou fazer isso. Só tô prendendo o celular aqui, certo? Pronto, prendi aqui. Deixa eu desconectar aqui, ó. E vou desconectar. Desconectei. Então aqui, galera, eu desconectei, né? Então se o defeito tá aqui, quando eu curvo ele um pouco, ele funciona. Quando eu solto, ele não funciona, né? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar esse fio aqui. Vou cortar ele aqui. Vou cortar ele, certo? Vou tirar esse conector todo aqui. E... Vou descascar os fios aqui. E vou, de acordo, eu vou tirando uma cor de fio. Certo? Eu tiro o amarelo. Aí... Tiro o amarelo. Amarelo e soldo o amarelo. Tiro o verde. Soldo o verde. Tiro o vermelho. Soldo o vermelho. Por quê? Porque eu não tenho como saber aqui, velho. A sequência disso aqui. Eu não tenho um esquema disso aqui, certo? Pra saber cada perninha dessa, cada contatozinho desse aqui, o que que é. Eu não tenho um esquema, então eu não tenho como saber. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui. Vou descascar o fio. E... Com esse fio já soldado aqui, eu tiro um amarelo. Coloco o amarelo. Tiro o verde. Coloco o verde. Entendeu? E assim, sucessivamente. Então, eu vou dar um pausezinho aqui. Vou cortar. Vou descascar o fio aqui. Vou deixar aqui pra vocês verem como é que eu vou fazer, beleza? Já, já eu volto.